Com a Thaís Camargo agora, porque o motorista sem carteira de habilitação foi preso na BR-376, pé de ponta grossa. Agora, Thaís, além de ser pego sem carteira, ele tentou fazer aquele negócio, dá um dinheirinho aqui pro cafezinho, aquela coisa toda, é? Exatamente, Riva. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista sem habilitação, um jovem de 21 anos foi preso após oferecer 600 reais para os policiais. Um caso que aconteceu ontem na região dos Campos Gerais, a gente tem algumas imagens pra te mostrar, pra contar como é que tudo aconteceu. Bom, então o jovem trafegava pela BR-376 na região de Ponta Grossa quando foi abordado por policiais da Polícia Rodoviária Federal. O motorista foi informado que ele seria autuado por não ter habilitação e o carro seria recolhido. Foi aí que o rapaz ofereceu 200 reais pra cada policial pra ser liberado. Três policiais estavam no local. O rapaz, então, nesse momento, recebeu voz de prisão pelo crime de corrupção ativa. O motorista foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal e o carro dele foi recolhido. Riva. O nome errada, né? Foi extorquir policiais, corrupção ativa. Eu nunca vi uma nota de 200. O rapaz tinha 3. Como é que consegue, né? Eu já vi o lobo-guará, perde em mim, mas a nota de 200 eu nunca vi. É isso. É cadeia. Corrupção da cadeia. Tem, sim, policiais honestos. Aliás, a maioria. É só uma pequena parte que não é. Mas os bons policiais estão por aí. Estão circulando. E pegam quem faz errado.